Saia essa vida! Saia essa vida! Quem não ama, respeita os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Saia essa vida! Te quero por inteiro Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Vingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra viver o sonho que sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeiro É amor pra vida inteira Pra que correr perigo? Por que não viver comigo? Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Respeita os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Entendo como é Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Vai ter que mudar Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteiro Te quero por inteiro Não te quero dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Fingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Ao meu lado Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra viver o sonho que sonhei pra gente A paixão que sonhei pra gente A paixão que estou sentindo é verdadeira É amor É amor pra vida inteira Por toda a vida Por toda a vida Por sempre A paixão que chega Música Música Música